Particularidades na fala expressam peculiaridades de nossa região e de nossa cultura. Português Oficial deixa espaço para o Piauíês. Vamos compreender um pouco da importância desse movimento cultural na fala. O português é o idioma oficial do Brasil, mas o regionalismo nos garante o Piauíês, uma linguagem entendível por quem mora aqui. O português é um idioma oriundo do latim. Atualmente nós temos nove países que falam a língua portuguesa oficialmente. Mas o Brasil especificamente, pelas proporções, pelas dimensões continentais, pelo fato de ser distribuído em regiões e ser de longe o maior dos países da chamada comunidade CPLP, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, é o que traz o país que traz o maior número de dificuldades em relação ao uso da língua. No caso da nossa região, há um estereótipo criado de que todo nordestino fala da mesma maneira, mas não é bem assim. O Piauíês é cultural, é regional, é nosso e marca nossos diálogos e vivências. Nós temos um fenômeno chamado metaplasmos fonéticos. É um termo técnico utilizado na gramática normativa da língua portuguesa para alguns fenômenos sonoros. Por exemplo, deixe-me utilizar uma expressão do Piauíês, o armaria, que seria o ave-maria. Então, quando você suprime palavras do meio de outra... Quando suprime letras, melhor dizendo, do meio de uma palavra, ou quando você une duas ou mais palavras numa só e suprime algumas letras, nós chamamos de síncope, que é uma espécie de contração. Então, além desse fenômeno da síncope, nós temos vários outros que poderíamos citar em relação a esse idioma, a esse dicionário. No Piauíês, por exemplo, quando a pessoa está sem dinheiro, diz estar liso. Quando se dá mal, diz, me lasquei. Não diz, jogar no lixo, fala, rebolar no mato. Não se diz, mudando de assunto. Se diz, mudando de pau pra cacete. Não se diz, por favor, para com esta grosseria. Se diz, mingula logo. Não se diz, ficou com raiva. Diz, pegou ar. Não se diz, calma, não precisa ficar nervoso. Se diz, e vai morrer por causa disso? É um dicionário todo. Algumas vezes isso é visto com preconceito, mas é cultura nossa e deve ser valorizado. Tudo que crie uma identidade cultural seja motivo para orgulho. Por exemplo, você, enquanto profissional, enquanto jornalista, enquanto professor, deve criar uma identidade. Você tem uma identidade, você tem o seu status quo. E o Piauíês é um status do nosso estado. É cômico. Às vezes, nós torcemos muitas vezes para que não seja um motivo de preconceito do tipo linguístico, que deve ser combatido. Uma vez que há a gramática normativa da língua portuguesa, que é a gramática que prescreve as nossas regras. O Piauíês é tão significativo que já começa a ser valorizado nas provas de concurso. A valorização tem sido muito grande, muito grande mesmo. Nós estudamos as variedades linguísticas, que são quatro. A sociocultural, a regional, a situacional e a histórica. E certamente a regional é a mais cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Em provas de concurso, antigamente, nós não ouvíamos... Eu trabalho com concursos há 24 anos e nós não ouvíamos falar desse assunto, variedades linguísticas, no conteúdo programático. E hoje isso é um fenômeno bastante comum. Inclusive, vai haver um concurso do setor administrativo da UFDPAR e, dentre tantos conteúdos programáticos, nós temos as variedades linguísticas e o fenômeno regional. O Piauíês é uma variação linguística regional. É nosso dialeto. Armaria, Daniel, que eu amo esse Piauí. É verdade, Viviana. Você que veio de Teresina, passou por Teresina, originada do Floriano, né? Como é que você fala calor lá nessa região, lá em Floriano? Olha, lá por onde eu nasci, para as bandas do sul do Piauí, a gente fala quintura. E você de casa deve ter observado, né? Quando falta energia que volta, principalmente de noite, falta energia que a eletricidade volta, que as luzes se acendem. Como é que o pessoal diz, né? É, Daniel, é bem engraçado. Isso é bem peculiar do Piauí, porque aqui, todo mundo de casa vai saber agora. Quando falta energia que volta, a gente nunca diz, oh, que bom. Que bom que voltou a energia. Graças a Deus, né? A gente faz o quê, Daniel? Ah, é, né? Se ouve a comemoração aos gritos da casa de todo mundo. É muito divertido. E quando come muito, quando dá com a barriga muito cheia, né? Olha, eu costumo dizer que eu comi que me deu fasti. E você, Daniel, como é que você diz? Eita, eu comi que fiquei triste. Fastio, gente. Olha, só no Piauí mesmo. É uma diversão. Eu vou contar pra você que sou natural do Piauí, lá da cidade de Floriano, mas estive muito tempo fora do estado. E eu vou dizer pra vocês, meu modo de falar era uma atração à parte onde quer que eu chegava. Eu lembro que uma vez, no primeiro trabalho que eu tive fora do estado, uma vez eu fui falar algo sobre jogar algo fora e eu disse rebola no mato. E as pessoas, eu falei de uma forma tão natural, Daniel, as pessoas olharam pra mim e falaram assim, o quê? Aí eu só rebola no mato. E depois que eu fui perceber, me tocar daquilo que eu tava falando. E aí as pessoas, me diz aí como é. A gente vai lá no mato e rebola? É isso. E eu só queria dizer, joga fora, não precisa mais. É muito curioso. É muito engraçado. Não, não é isso não. É, não é isso não. Não, né? A forma do piauiense também dizer não está muito enraizado. A gente fala tão natural, tão legal. Isso é importante porque a nossa forma de expressão, isso fala muito das nossas origens, da nossa cultura, especialmente do nosso regionalismo. E tá aí mais uma homenagem ao Piauí, especialmente ao que o Piauí tem de melhor, que é o piauiense com o seu piauiense. É verdade. O piauiense é um valor à parte pra esse estado. E o nosso famoso piauiense é bom demais. Eu adoro, me divirto muito. Não posso deixar aqui de esquecer de falar o mermã, né, também, Daniel? Que a gente fala muito, querendo dizer, ô, mermã, não. E a gente fala, mermã. Ai, é tão engraçado. Eu adoro. Daniel, muito boa matéria. Parabéns, viu? Realmente uma forma bem divertida aí da gente lembrar e celebrar os 201 anos do nosso estado comemorado na data de ontem.